A Polícia de São Paulo identificou uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em mais de 500 clientes do chamado empréstimo consignado, aquele que é descontado na folha de pagamento. As palavras de motivação em cada degrau estavam na entrada da AJL Assessoria, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A empresa, segundo a Polícia Civil, aplicava golpes do empréstimo consignado em idosos e funcionários públicos. Uma das vítimas denunciou a fraude. Ela tinha um consignado de R$ 48 mil, essa quadrilha entrou em contato com essa vítima e começou a lhebreá-lo para renovar o contrato. Então ela recebeu um boleto para pagamento do primeiro consignado, ela pagava aquele valor, só que não quitava o consignado, esse valor ia direto para a empresa. Com ordem da justiça, foram apreendidos computadores, telefones celulares e dezenas de cadernos com anotações dos golpes. Esta é apenas uma das listas com detalhes de quanto cada vítima pagou para a empresa. Os atendentes que faziam os contatos por telefone tinham um roteiro para enganar os idosos. Este homem, que prefere não aparecer, caiu no golpe. Hoje, ele tem uma dívida de mais de R$ 400 mil. O meu consignado, que era em torno de R$ 1.300, que eu queria baixar para R$ 1.78, infelizmente se tornou 96 parcelas de R$ 4.800. Segundo a polícia civil, os donos da empresa são três irmãos. Eles não foram encontrados durante as buscas e agora são investigados por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, eles moram na zona leste da capital paulista. Interrogados, os atendentes disseram que não sabiam que o dinheiro das vítimas ia para a empresa AJL. Mas as anotações revelam, no mínimo, muita maldade. Uma das jovens escreveu para o namorado. Neste momento, estou tentando achar um velho para enganar. Mas, eu estou feliz. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL